Vai segurar, diamante pesadão Bata das piramã, bata dos dismano Cê tem o nome, fica não, cê que tu quer Vitalika, entra no diabo, entra no diabo Pelo joga, bom, moleque, ela sente Vou te levar no convite, vai ficar tu charmosa Vai ficar dia devido, olhando os parceiros Tá querendo também me mandar, profundo na goela tu vai Pro fundo na goela tu vai me provar Tá querendo, senta, entra no meu novo jaguar Tá querendo, senta, você não para de se arrepiar Tá querendo, senta, entra no meu novo jaguar Tá querendo, senta, tu não para de se arrepiar Sem camisinha, com camisinha, sem camisinha, com camisinha Bota nessa novinha, com camisinha, sem camisinha Sem camisinha, com camisinha, sem camisinha Nós estoura essa novinha, nós estoura essa vagina Vou mandando pra beber, vou mandando pra beber Vou mandar pra RJ, abaixar da ISP Sem camisinha, com camisinha Sem camisinha, com camisinha Sem camisinha, com camisinha Nós gato com essa novinha Sem camisinha, com camisinha Nós gato com essa novinha Sem camisinha, com camisinha Nós estoura essa vagina Ela quer, ela vem, ela quer, ela aprova Vai na água ela profunda, nós vai fazer um grande foda Quem sabe é um grande surdo, convida suas amiguinhas Ela, é elas que patrocina, banca tudo e nós tá Banca tudo e nós quer, uns cordãozinho de ouro Que periodiza as mulher, sem tapos de ferro Que eu sei que você quer Com camisinha, sem camisinha Com camisinha, sem camisinha Nós tá cá nessa novinha Sem camisinha, com camisinha Sem camisinha, com camisinha Nós estoura sua vagina Tira, 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 tira A textura